E aí galerinha, ó, duas vendinhas já, 68, 140 reais, dia das mães a gente tá aberto normalmente aqui na loja, pessoal, ó, tamo vendendo, hein, tamo vendendo, ó, hoje a meta, eu, ó, eu falo a verdade, eu não sabia se ia vender bem ou se não ia vender bem, por quê? Dia das mães, domingão, falei, caramba, será que tem alguém que vai tá atrasado? Tem! Entendeu? Tipo, agora é 10 horas da manhã, faz tipo, meia horinha que a gente abriu, mais ou menos, uma horinha que a gente abriu, mas hoje o impressionante é que também tem mais pessoas que tão abertas, tá galera? Porque aqui normalmente, aqui se chega, aqui ó, não tem muita gente aberta, quando bate um feriadão assim, ó, ali tá tudo aberto, as lojas ali, aqui o Bob's Dog tá aberto, o Bob's Dog abre direto, aqui o açougue tá aberto, normal, o mercado não tá aberto, isso é novidade, a lojinha ali não tá aberta, mas as duas lojas ali abriu, normalmente não abre, tá, normalmente eles não abrem, é, domingo, feriado, as coisas, eles não abrem, e decidiram abrir hoje, mas é porque hoje, como é dia das mães, é uma véspera muito esperada, então a turma compra bem, então acho que isso, ah, eu vou abrir, né, não vou perder de vender, até mesmo a gente já começamos bem o dia, vendendo, trabalhando, vamos lá, hoje a gente vai ficar aberto normal, a gente só vai fechar meio dia e volta uma e meia, que é o horário de almoço, que daí a gente vai lá na minha casa, a gente vai reunir a família lá, todo mundo vai comer, tudo mais, e daí depois a gente abre de novo e vai até 18 horas.